Olá, tudo bem? Você que está com o coração abatido, com a sua alma angustiada, saiba que o nosso Deus está chegando na sua vida, na sua causa. Ele vai resolver a sua história. Não se entregue à depressão, à opressão. Não deixa o diabo destruir a sua vida. Está chegando aquele que é poderoso para mudar a sua vida. Levante a sua cabeça, você aí que está sofrendo. Você aí que não vê a hora da sua vida ser transformada. Realmente, a sua transformação já está às portas. Porque para o meu Deus, nada é impossível. E eu sei que você está chorando neste momento. Saiba-te uma coisa. Tudo passa. E tudo vai passar. Está bem? Levante a tua cabeça. Ande para frente. Ande para frente. Deus quer que você continue caminhando. Porque Ele é Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor. Amém? Fica você aí com essa pequena palavra. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Um grande abraço. Fica na paz. Fica com Deus. Tchau.